Para falarmos um pouco também do presidente do Sporting, que está ausente do país, mas que em entrevista na Guatemala, onde se encontra a inaugurar uma escola do Sporting, oficializou, digamos assim, o interesse em Fábio Coentrão. Diz que há conversações por Fábio Coentrão, de resto já tínhamos falado disso ontem, dando conta que o interesse do Sporting era mesmo real. Ora, o que falta para concluir este negócio é, primeiro, Fábio Coentrão realizar os habituais exames médicos, que devem ser feitos ainda durante esta semana, e depois, Bruno de Carvalho, regressar também do estrangeiro para que o acordo de empréstimo seja oficializado. Um acordo de empréstimo que, segundo o que pudemos perceber, inclui também uma opção de compra, algo que será muito interessante para o Sporting, uma opção de compra abaixo dos 10 milhões de euros. O valor do mercado do Fábio Coentrão ronda os 10 milhões de euros.